19 horas, 2 minutos, boa noite ouvintes, estamos dando início a mais um programa Esse Tal Chorinho, a voz do choro pernambucano, sou Carlos Dantas e já estou com vocês e o melhor do choro em Pernambuco. Hoje nossa convidada é Dalva Torres, ao vivo para uma conversa que pode ter a sua participação através do telefone 3224-5153 Ela veio acompanhada por ninguém menos que o duo Nunca e Vinícius Sarmento Mas antes, vamos ouvir mais um capítulo da História do Choro na voz de Adelson Cunha A Associação de Cantores e Intérpretes de Pernambuco está organizando uma eleição dos melhores da música em 2010 Na categoria Programa de Rádio, esse Tal Chorinho está concorrendo com outros 13 programas Acesse o blog Choroteria Recife e participe dessa votação Dê uma força ao choro A votação que terminaria na quinta-feira passada, teve o seu final adiado para segunda-feira Então, você ainda tem tempo de votar E a sua participação agora é pelo telefone 3224-5153 Ligue e mande o seu recado para Dalva Torres, a nossa convidada Hoje veio acompanhada do Vinícius e do Nunca e Sarmento, o duo, né? Nunca e Vinícius E eu também estou acompanhado hoje, é um auxílio luxuoso de Lina É, peraí, Lina hoje está assessorando, é controlista Daula Torres, boa noite Boa noite, Carlos, boa noite, Lina, boa noite Todos os ouvintes aqui da Rádio Folha FM Esta rádio já tão querida, que divulga tanta coisa bonita Tanta coisa boa, principalmente os valores da casa, né, Dona Lina? Se a gente não fizer isso, quem que vai fazer, né, Dalva? Com certeza Dalva, é um prazer recebê-la em nosso programa E eu queria que você contasse um pouco da sua vida, do seu início da música Como é que foi isso? Desde que eu nasci Em vez de chorar, você cantou? Não, em vez de chorar, eu cantei Minha mãe já dizia isso Não, mas foi fora de brincadeira Eu me criei num ambiente bem musical Onde todo o local tocava piano e cantavam E isso aí é muito bom, né, a gente vai incutindo no ouvido As músicas, aqueles lamentos, aquelas coisas bonitas Isso desde o popular, o clássico, eu escutava tudo, né E isso, a minha formação musical é até erudita Eu fiz piano clássico, estudei muito teoria, solfeira, essa coisa toda Agora, minha devoção, a minha inclinação e amor pelo choro Também surgiu assim Eu acho que o meu mestre foi canhoto Porque eu me habituei a escutar os programas de rádio De rádio, de televisão Os programas de rádio E onde ele se apresentava, depois nos bares Eu vivia perseguindo canhoto e o seu regional E aquilo ali foi minha escola Eu sinto assim, uma coisa muito bonita dentro de mim Uma inclinação muito grande Pelas vertentes do choro, né Que são muitas, tem muita melodia Tem a riqueza de melodia, riqueza harmônica também E depois com as letras, que antigamente era só instrumental Depois a própria Ademir de Fonseca Exato, a minha história do choro disse Chegar nela A Ademir de Fonseca também Que a gente ouvia muito cantar no rádio Eu falei primeiro a parte local Mas depois a Ademir de Fonseca também Ouvia muito cantar no rádio Eu dizia, é uma música difícil de se cantar Difícil de se tocar Mas ela soa tão bonita, ela soa tão lindo Ela viaja assim E você, na margem, é você criar tanta coisa em cima dela E eu me apaixonei pelo choro Acho que é a primeira vista Agora, você cantou também, já como Ademir de Fonseca? Já, já tive oportunidade Diversas vezes Aqui em Recife Se eu não me engano, no programa que O saudoso Fernando Castelão fazia nos teatros Já depois, na segunda fase Depois que ele disse Que ele fazia aquela programação no teatro Ela veio umas duas vezes aqui E eu tive a oportunidade de estar também No programa meio que ela Mas eu já tinha Já tinha um contato com ela Antes foi o meu tchaninho Através do Clécio Scaldas Através de Assis Six? Lá em Brasília também Que ele fazia aquelas rodas Você sabe que lá em Brasília O clube do choro é forte, né? Eu fiz Eu tive lá semana passada Você teve lá Eu conheci E lá através de Assis Que Deus o tenha Que fez muito pelos chorões Ele foi realmente um patrocinador Um pai Para muitos daqueles instrumentistas Que possuiu um instrumento bom E ele comprava assim E saia distribuindo Eu ganhei dele mesmo Não um instrumento Mas ganhei o microfone Sem fio O choro E era assim A dispensa ruim Mas muito boa Que ainda Preserva o guapo Mas ele era assim Ele era um mida Como diz a sua vez Também E era uma pessoa Um patrônomo Ele era um pai Você chegasse lá Com um instrumentozinho Tocando bonito Porque ele se entusiasmava E dois dias Ele ia lá E encomendava a J.B. J.B. Fazia Encomendava não sei quantos Viam Mãos de calaquim Macorinhos Violas E saia por aí E saia distribuindo O pessoal É o pessoal E a primeira música Para a gente tocar Aqui no nosso programa O que vai ser? Ao vivo Ou o que é? Ao vivo Primeiro ao vivo, né? Primeiro ao vivo, né? Para quem trabalha Para a sua dupla Sua dupla dinâmica Que hoje Deixa eu deixar bem claro Para os nossos ouvintes Hoje o Duo Nuka E Vinícius Sarmento Estão aqui Acompanhando o Dalva Mas em breve Eles estarão aqui Com convidados principais Agora Não significa, viu? Vinícius Vocês não possam Participar da nossa conversa Eu venho para a Pune E está aí Para vocês falarem mesmo Da conversa Ele está bem na música Eu gostaria Que nesse programa Também se fizessem Um número instrumental Tá bom? Para mostrar Quer dizer Se fosse um gostinho Uma pitadinha Somente do que pode acontecer O que vai acontecer depois E o telefone da Rádio Folha É o 32245153 Ligue e participe Vai ser o que? Troca com a música Vamos fazer Vamos fazer um clássico, né? Doce de coco Eu gostaria Doce de coco Não temorir Quantas portas do que? Quantas portas tem meu coração Se o tronco? Se o tronco Se o tronco vem me pedir embora Vem aqui Fica aqui E está aqui Neste meu coração Eu só tenho Eu só tenho Tão lindo ver Pois se borrasta E faz Tem que me dar E me separar E o inferno Eu me amostar Pisando ao frente Descobro 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 Mas se é tal Não basta Pouco É bem É trocar Neste barco De jeito que está Sem duas vezes De curtir Doce de coco Meu amor Meu papo É um abraço Descobro Maradão Que não descobro De mim Vem me pôr Beleza Noce de coco De Jacó do Bandolim Na voz de Dalva Torres Ao vivo E nos violões De Vinícius E no Cansar Lento E a letra De Hermínio Belo de Carvalho Você sabe que Há uma trilogia De Jacó Que chama-se trilogia Por conta das letras Que Hermínio colocou Um desses Doce de coco A noite Cariocas E Benzinho Foram três choros Assim Aí conta uma história Que sempre que Jacó mandou um recado Por Mandou um recado Lá do céu Dizendo Seu amor de Deus É lindo Não pode mais ver Da vida Que Maldade De quem Tive contando Essa história Porque Hermínio É um poeta Maravilhoso Fantástico E as letras Estão lindas Você viu Não é? Que emoção E Benzinho Também Uma música Que vai sair hoje? Vai Sozinho Claro que eu quero Claro que eu quero Claro que eu quero